E a polícia procura pelo bandido que assaltou hoje uma joalheria no centro de Presidente Prudente. Um suspeito que seria o comparsa do bandido já foi preso. O roubo ocorreu nessa relojoaria, no centro de Presidente Prudente. Segundo os donos, que não quiseram gravar entrevista, o assaltante entrou, apontou uma arma para a funcionária e acabou levando um pacote com vários produtos. A quantidade e o valor não foram informados. A ação mobilizou a polícia militar pela região central. Ao menos seis viaturas e o helicóptero Águia ajudaram nas buscas pelos suspeitos, que estariam envolvidos no assalto. A hipótese é de que sejam mais de dois. Um deles foi detido dentro dessa loja, no calçadão. Segundo a polícia, o rapaz teria dado cobertura para outros comparsas. Um inquérito foi aberto para investigar o caso.